E aqui em Três Lagoas, gente, a área central da cidade tem preocupadas autoridades em saúde e comerciantes devido ao índice alarmante de infestação pelo mosquito da dengue na região, de acordo com o levantamento realizado pelo setor de endemias. A prefeitura tem preparado aí uma resposta para este problema. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Emerson William. O combate à dengue tem se tornado um desafio para autoridades de saúde em todo o Brasil. Ao menos três estados e o Distrito Federal já declararam situação de emergência devido ao alto índice de contaminações pela doença. Em Três Lagoas, o foco ainda tem sido a prevenção contra o risco de surto. O resultado do último levantamento do índice rápido de infestação do Aedes aegypti, o Lira, apontou que a região do centro comercial tem sido o local em que mais se concentra focos do mosquito, como explica o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Os agentes, quando fizeram as suas vistorias, encontraram, principalmente no centro, em que nós chamamos de pequenos depósitos móveis, que são depósitos de chão, balde, bacia, vaso de planta, planta aquática, e no depósito C, que é o depósito fixo, ralo, caixinha de passagem. Então, esses são os locais que na área central a gente tem encontrado mais focos. Então, a preocupação é essa, é manter isso livre do Aedes, diminuir essa infestação para proteger essa população. De acordo com o setor de endemias, a área central apresenta o índice elevado de 12,8% de infestação pelo mosquito da dengue, quase 13 vezes maior do que o número considerado como satisfatório pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Acima de 4% já é considerado como risco de epidemia. De acordo com o setor de endemias, a constante adaptação do Aedes aegypti facilita a proliferação do mosquito. Hoje, qualquer resíduo de água parada, seja suja ou limpa, pode se tornar criadouro para a espécie. Além dos mais comuns, como calhas, garrafas, pneus e vasos de plantas, outros reservatórios, como climatizadores, umidificadores, baldes, caixas d'água destampadas, e piscinas inativas e que não fazem o uso do cloro, também foram detectados como responsáveis pela elevação no número de focos. Devido ao índice alarmante, a Prefeitura já ensaia uma resposta ao problema, como destaca o coordenador. Elaboramos um material educativo que a Associação Comercial vai encaminhar, já deve ter encaminhado para todos os comerciantes, por mala direta, por WhatsApp, todos os meios de comunicação, para que eles leiam as nossas informações, aí lá está a informação completa, falando desde a prevenção, desde o hábito do mosquito, desde sinais e sintomas, então todas as informações que o comerciante, que é o pessoal da área central, precisa para ter a noção do problema e do perigo que é essa infestação. Vamos fazer blitz educativas na data que está prestes a ser escolhida, vamos fazer revisitas, vamos tentar olhar a parte alta, que são as calhas, o que está atrás das marquises, que a gente não consegue ver, os fundos das lojas, que a gente não sabe o que tem, então vamos tentar fazer uma ação bem abrangente. Os levantamentos do Lira apontam que o Centro Comercial, todos os anos, sempre foi motivo de preocupação quando se trata de infestação pelo mosquito, mas que agora a situação está em um nível sem precedentes. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Torres, afirma que todos os anos o comércio sofre com um alto número de contaminações por dengue dos funcionários. Isso há muitos e muitos anos existe e é uma preocupação, porque causa prejuízo não só pela falta do funcionário ao trabalho, como também para a empresa que acaba diminuindo o seu faturamento, então eu acho que realmente é uma situação difícil. O presidente do sindicato também disse que a entidade está à disposição para colaborar com as iniciativas tomadas pelo poder público. Realmente é necessário que façamos essa força-tarefa. E dizer que nós precisamos agora tomar uma atitude e fazer com que esse problema se resolva. Mas tem que haver a união, porque o comerciante, nós não temos o veneno para passar, nós não temos os instrumentos para fazer. Mas nós estamos aqui para ajudar naquilo que for possível e nós tivermos condições. Ainda não há uma data definida para que as ações sejam iniciadas, mas o setor de endemias afirma que deve começar os trabalhos após o final do carnaval.